Olá, eu sou o Thiago e hoje trago a localização de mais uma caixa criptograma, que é uma caixa criptografada aqui em Farquay 6. Dessa vez eu vou mostrar aqui na Costa Del Mar, tem uma caixa que ela fica nesse local aqui, Chalés Eldorado, e fica bem aqui onde eu estou. Vou mostrar para vocês, estou aqui, vou mostrar de novo no mapa para você não se perder. Você pode vir aqui, tem o ponto do chalé, é só você vir bem aqui para o canto, você vai encontrar essa, como eu posso dizer, essa montagem aqui, esse ponto de montagem aqui. Não sei se, essa estrutura aqui, aí você vai vir aqui, vai ter a Arpel, vamos lá no Arpel, tem uma galera gritando aqui, galera, do jogo, e aqui está a caixa. Nós precisamos então encontrar duas, dois criptogramas para abrir a caixa, a gente tem que seguir sempre as setas, ó. Seta está apontando para lá, deve ter, ah lá, tem uma seta ali. Vamos lá então. Bom pessoal, chegamos aqui na pedra de novo, para ficar mais fácil para eu mostrar onde fica o primeiro criptograma. Está apontando para lá, vamos seguir o que é azul, ó. É só seguir o caminho onde tem essas marcações azul. Cuidado só com o navio inimigo, ó. Está vendo, ó, tem um navio inimigo, deixa ele passar, e com os, é, como é que chama? Com os crocodilos dessa região aqui. Aqui você vai encontrar esse sino aqui, ó. E o primeiro criptograma fica nesse local aqui, ó. Então vamos pegar o criptograma, e aqui ele já indica a localização do próximo criptograma. Deixa eu abaixar aqui, senão o inimigo vai me ver, galera. Que está ali, ó, dá para ver ali, ó. Esses inimigos são bem chatos, esses de navio aqui. Vamos despistar ele, eu vou despistar ele, depois eu volto para mostrar a localização do próximo criptograma, hein. Bom, estou de volta aqui, pessoal, ó. A setinha para lá, vamos seguir. É só seguir a marcação azul, ó. Tem, geralmente, uns caminhos, tem umas marcações. E aí nós vamos seguindo aqui, até aqui. Ai, ai, eu. Falei. Vem para cá, ó. Flores azuis também ajudam na marcação. Ó, achamos ali um... Uma tábua deve estar aqui perto. Aqui. Aqui está, ó. Tem de novo o sino. E esse é o segundo criptograma para abrir a caixa. Beleza? Agora nós vamos voltar lá na caixa e ver qual é o item que ela traz. Normalmente são itens bem... Bem opês aí, que melhoram bastante a sua performance dentro do jogo. Vamos voltar lá, então. Bom, estamos de volta aqui. Já estamos chegando aqui, pessoal. Vamos subir aqui com a Arpel de novo. E... Abrir a caixa. Vamos usar os dois criptogramas aqui. E aí... Pegar, ó. Coletar o que tem dentro da caixa aqui. Beleza? Botas de Bardeneiro MK2. Normalmente, MK2 são itens nível 3 ou 4. É isso aí, ó. Melhora bastante a defesa contra munição perfurante. Prejudica ligeiramente a velocidade de movimento. Beleza? Então tá aqui o que traz essa caixa criptografada. Pode falar assim, né? Uma caixa de criptograma. Não sei qual tradução exata para isso. Mas é uma caixa criptografada. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Que isso ajuda bastante o canal. E faz com que eu traga mais conteúdos como esse para cá. Vou continuar aí trazendo mais caixas como essa para cá. Vamos lá. Vamos para a próxima caixa, então. E aí, vamos lá. Obrigado.